Linda Azul é uma música que eu fiz, é uma outra letra do Thiago Mavieiro, ele me mandou essa letra também um dia, falou, ah, escrevi essa música aqui, tava olhando a minha janela aqui, escrevi essa música um dia de noite, assim, ele me mandou. E aí eu achei linda, achei linda a letra, Linda Azul. Linda Azul. Comecei a musicar ela, aí fui brincando com melodias, apesar de eu estar comprando essa música no violão, eu firmei ela numa linha de baixo, que o violão fazia, que era praticamente a linha que a voz estava fazendo, então essa foi a minha brincadeira na música. E aí a música inteira a gente construiu em volta disso, então quando eu trouxe para o Xavier, a gente gravou uma voz guia e gravamos a linha de baixo, e aí o Xavier foi começando a... Porque você falou assim, porra, tem que ser uma coisa meio samba ciborgue. Você já está percebendo que ciborgue é uma constante aqui, né? Quem falou samba ciborgue pela primeira vez para mim foi minha amiga Yafa, ela virou para mim e falou assim, ah, eu estou com essa ideia do samba ciborgue, e aí eu falei, gente, você não está entendendo, eu estou fazendo uma coisa que é completamente samba ciborgue, e aí eu falei, eu vou começar a falar isso, ela falou, beleza, eu estou expondo o Xavier, e aí tudo acabou virando ciborgue. É, exato. Eu fui botando os elementos em cima do que eu sentia da música, eu queria que a música tivesse essa batida bem marcada mesmo, assim, mais pesada, dando um peso a mais ali para uma coisa que já era bem leve. Botei elementos de percussão, de samba, e eu sempre gosto de incluir isso no meu trabalho, isso já não vem de agora, é uma coisa que eu curto fazer assim, misturar as coisas. E aí faltava, enfim, preencher com as camadas que a gente queria de harmonia, pensou em chamar o Pedrinho Pereira para gravar violão e guitarra, ele veio, foi maravilhoso, ele criou um arranjo lindo, a gente mandou para ele antes, ele pensou um arranjo, mandou para a gente e já estava assim, praticamente pronto, ele teve uma interpretação, assim, de toda a música muito sensível, assim, o Pedrinho é incrível, eu adoro ele tocando, adoro o trabalho dele, a participação dele, assim, revolucionou a música. Casou muito com o nosso jeito também, de pensar a música. Sim, eu lembro que ele mandou a primeira versão ali, que ele gravou na casa dele, já estava muito do que a música é hoje em dia, e a gente só aqui no estúdio, só ajustou poucas coisas e a parada, porra, funcionou de uma maneira. Depois a gente, enfim, finalizou o arranjo, chamamos Belinha, Belinha, que é minha parceirona, assim, canta comigo, invadindo diversas músicas do álbum, enfim, temos feat, temos uma amizade de longa data, e deixou a música, né, com um astral, enfim, que ela trouxe maravilhoso. Meu nome é Bela Quadros, eu sou atriz, sou cantora, sou dançarina, sou um monte de coisa, mas hoje estou aqui como cantora, a pedido de rol, para botar minha voz aqui nesse álbum. É, Linda Azul foi um processo mais corrido, assim, a gente veio para o estúdio, e eu conheci a música na hora, e daí a gente foi brincando, fui gravando umas coisinhas, a gente foi brincando de abrir voz, de o que funcionava, o que não funcionava, e a minha participação é mais uma aberturazinha de voz, uma harmoniazinha ali, só para dar um cheirinho. Está ficando muito legal, vocês vão adorar. Eu acho que é isso, a gente foi trazendo as pessoas do que a gente, a gente criou a nossa base aqui, que era a própria cozinha ali, né, do baixo, com a batida e eu cantando, e a gente convidou o pessoal para ir adicionando essas camadas de alegria. Agradecer e abraçar é mão, verdade e a tarde, amém, amém.